E fala galera, beleza? Voltornari dessa vez trazendo mais vídeo pra vocês, continuando aqui a nossa série de Need for Speed Most Wanted de 2005 e é o seguinte mano, estamos no Webster, a gente fez algumas corridinhas ontem, fizemos 5, faltam 5 né, faltam aí 10 points, um speed trap e um sprint e depois os bagulhos da polícia lá pra fazer os milestones. Então, sem mais delongas mano, vamos começar com esse checkpoint zero aqui, que mano hoje tá calor, onde é que eu tô gravando né? Ó, 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 bora lá hein, começamos bem pra caralho, começamos muito bem já fazendo cagada né velho. Tá, saída pela esquerda aqui ó, mas já deu ruim né, cês tão ligado que já deu merda né? Ah, meu Deus, aí vem a polícia agora. Tem ninguém correndo aqui não tia. Não, não é nada de Porsche não, é um Silver Golf velho. Belezaaa, 39 segundos. Tá. Cadê o outro checkpoint velho? É aonde isso aí mano? É aqui. Ah, deu bom velho, deu bom, deu bom, deu bom. Hora de nitrar hein, não, hora de nitrar nada, vai sair aqui ó. Sai de mim cara, porra, cês não deixam fazer um dia esta merda em paz, mano. Quando é durante a corrida, cês aparecem o tempo todo né cara. Cara, agora vai ser um inferno, toda vez que eu correr vai aparecer uma viatura de merda pra me atrapalhar. Falou. Oiê. Poderia por obsequio, muito obrigado. Acho que deu merda hein. Tá suave. Bom, eles me perderam, isso é bom. Se não aparecer uma viatura aqui no final, a gente já pode puxar a próxima corrida. Beleza guys, beleza, beleza. Foi só pra dar emoção. Ah, cês tão de putaria velho. Dispatch, isso é 2 Echo 12, uh, we're going to get faster here, uh, to put the zone. Yeah, the guy can't be far. This is 2 Echo 12, I took on the car, imagine the description of the bad guy. Mas aí, quando quiser também contabilizar isso aqui pra acabar logo né, tamo aí. Okay, move them, I'll transport them themselves. A polícia chegando e o bagulho não termina, mano. This is China 24, 10-10 on that suspect to Camp Queen. Beleza, agora acabou. Ah, cara, é o drama, é o draminha velho, é o draminha, é o draminha né. Vamos lá, Speed Trap. Só as naves, mano, só as naves, velho. Tá. Beleza. Tranquilo, mano. Segurou. Tá, tamo indo bem, tamo indo bem. E abrimos uma distância considerável pros caras, o que é bom também. Por causa do Speed Penalty, tá ligado? É, não deveria ter batido ali né. É, é a que eu caguei. Se o cara não me passar agora, não passa mais mano, papo reto. É só falar né, velho. Mas acho que a gente ganhou, mano. Ele tá muito pra trás. É isso, boa velho. É, o ponteiro. Esse insolente está preparado. Quem que é esse? Caralho, já tá pronto pra apanhar, meu irmão. Calma aí, eu nem terminei as corridas ainda, irmão. Não, calma lá. Não, não, não. Eu não sou assim não, mano. Meu bagulho é completinho, entendeu? Bora lá, velho. Bora pro sprintzeras aí. Vamos nessa. Espera. Tá. Beleza. Vamos nessa. Zig-zag neles. Beleza. Beleza. Sai, seu filha da... Caraca, mano. Segurou. Ih, caralho. Vocês estão de putaria, né? Não, você tá de putaria, que você ficou atrás de mim a corrida toda pra chegar no final e me passar. Isso, policia, atrapalha ele, atrapalha ele. Caralho, vamos! Vamos perder nada, meu irmão. Porra, respeita meu carro, respeita minha história, rapaz. Que é nóis, caralho. Vai perder o quê, porra? Sai de casa comigo pra caramba. Falta dois pedágios. E aí o milestone, né, mano? E depois enfrentar o The Boss. Beleza, vamos lá. Beleza. Beleza. Fazer o Sinho aqui. Beleza, velho. Vamos bem, vamos bem. Nossa, o próximo pedágio é longe, hein, mano? Caralho, são seis pedágios? É muito, né, jogo? Por que tanto pedágio assim, velho? Vocês viram isso, guys? É o carrinho que não vira, bicho. Não capota, gravidade não deixa. Beleza. Sai. Beleza, guys. Que lindo, hein? Tá. Nem sei quanto falta, mano. Nem sei. Mas tá suave. Agora é o último. Será se falta muito? Será se falta muito? Caraca, hein. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. É por onde isso aqui? Ali em cima? Beleza. 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 Tá, aqui acabou, guys. Mais uma corridinha feita. Falta só mais um checkpoint e depois a gente tem os bagulho da polícia, que demora bastante tempo. Esse daí vai demorar. Porque é pontuação alta, aí os bagulho, mano, sinistrão. Vou trocar de carro. Então, vocês estão ligados, né? Aqui, mano, parece ser rápido. Agora que eu tô com uma coceira na perna, é brincadeira, hein, mano. Calor? Eu odeio o calor, velho. De verdade? Seus merdinhas. Legal, legal, legal. Caralho! Tá. 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 Vou pegar essa conversãozinha aqui Beleza, mano Vamos nessa Segura no S Ai, caralho Falta quantos? Um, um só Cara, essa aí daqui vai ser foda É Ainda cantei a bola e me... Me lasquei, né, velho Caralho, jurei que ia ter aquela curva na pra esquerda, mano Nossa, velho Eita porra Ah, tá tranquilo É isso, guys Agora a gente vai pra sofrência Agora a gente vai pra sofrência É, meu parceiro Vamos trocar de carro Esse aqui Esse aqui é o carro do pobre minha Não, calma, Webster Não fica me olhando com essa cara aí de Vou ganhar de você Calma, calma, meu irmão Calma 100 mil de custos pro estado 200 mil de prêmio E... 6 tapetes de prego Meu irmão, essa parte aqui vai ser foda Mas bora lá Oiê Ha, ha, ha Tudo bom, amigão? Estamos a cá de novo, né? Sempre nessa partezinha do mapa, né, amigão Ah, o jogo sempre me põe aqui, cara Só pra me certificar Dá pra pegar a próxima Não sei se essa aqui é a próxima ali Isso Já chama aí o comandante Hamilton Entendeu, velho? E, ó Por favor, por favor Não, eu paro Eu paro o carro Eu espero você Ó a bandeira From Brazil, man Brazil This is Brazil É, mano É, mano Aqui é o Brasil Puta merda, hein, mano Não sabe dirigir, não, cara É pra cá O imbecil Ah, não é possível, hein, mano Aqui Caralho, outro imbecil Nossa, eu tenho policia burra nesse jogo, velho Por favor, é pra cá, amigo É isso que eu quero, pô Não é possível, mano A policia olha pra mim e fala Hoje não Vai embora, mano Pô, que bagulho broxante, velho Sai, porra Cara, vocês perguntaram Na verdade, perguntaram não, né Falaram que o gráfico tá no low, velho Eu nem mexi nos gráficos do jogo Você sabe no próximo vídeo aí A gente veja se está no low Porque de verdade, velho Eu nem visitava Se tá também, não sei Tudo bom Isso que eu quero Polícia Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de polícia Vem, meu irmão Vem, vem na bota Aí, guys Falta só 97 mil de grana No estado Seis tapetes E Ah, falta bastante ainda Isso aqui dá custo pro estado também Cara Uma parada que dá muito Caralho, mano Esse carrinho da polícia aqui é muito apelão, mano Beleza Voltamos pra estrada É, uma parada que dá muita grana E prêmio É quando o helicóptero tá atrás, velho Isso aumenta, mano Assim, mano Absurdo, tá ligado Porque eu acho que é um puta custo pro estado Botar o helicóptero atrás de você, tá ligado Meu Deus Caralho, meu irmão Tipo, cada viatura que aparece, mano Tá ligado Tipo, bater no carro dos pedestres Até gera um custo Mas não é aquele custo Tá ligado Caralho, meu irmão Oiê Bom, vamos lá Falta Falta, né Falta Mano, falta bastante, velho Falta, tipo, 120 mil Tá ligado 120 não Tô maluco 190 mil 180 mil De prêmio Tô fugindo, né, velho Reforços em 5 segundos Isso que eu quero Pô Isso que eu quero Recurso Caralho Não era assim, não Não era nesse ritmo, não Porra Capotou, hein Capotou que eu vi, meu irmão Capotou que eu vi Fala, meu trutinha Vocês me deram uma dica, mano Eu vou tentar fazer essa parada, mano Que é... Tá ligado Essa parada aí que vocês falaram, mano Nos comentários Quando aparecer bloqueio Bater na bundinha do bloco ali Tá ligado Tá ligado Bora deixar esses vagabundos tomar frente, não Esse carro aqui É uma merda Se ele toma frente Você não passa nunca mais, velho Tudo bom? Beleza Que esse blur aí que apareceu na tela Junto com esse fade in, né Absurdo, velho E olha o helicóptero aí, ó Agora, agora vai fluir, velho Tô nem fodendo, mano Caralho, que sorte, malandro Meu irmão Hoje o jogo tá conspirando a favor, mano Aí, ó Eu falei pra vocês, ó Meu Deus, velho Mas eu não vou conseguir escapar hoje dos tanques, não, velho É sério, mano É sério, brother Olha lá, ó O prêmio O prêmio tá subindo mó rápido Tá ligado? Caralho, mano Eu não consigo Se a gente não consigo escapar dos caras, pô Isso é um absurdo, velho Mano, faltam... Falta um pouquinho, hein, velho Ainda a gente nem pegou os tapetes ainda, velho Tem que ficar olhando pro radar, mano Pra ver se vai aparecer, tipo Bloqueio Ou se vai aparecer aqueles malucos Que estão correndo na contramão A 250 mil por hora Bloqueio Beleza Começaram a colocar os spikes Agora sim, velho Agora ficou interessante pra nós Mas não é possível, mano Que jogo vai deixar eu fugir, velho Não, é sério É sério, é sério É putaria se eu escapar É putaria se eu escapar Porque eu nunca escapo fácil, velho Eu vou escapar, mano Pra minha tristeza Eu vou escapar, guys Achei que eu não iria escapar Mas eu vou escapar, mano Eu tô andando a 300 mil por hora Pra ver se aparece alguma coisa aqui, né, mano Ótimo Oiê Pena bota, meu garoto Beleza, velho Que isso? Caralho, é muita Mano, é muita sorte, malandro Caralho, é muita sorte, velho Esperando o sargento Cross vir atrás Cadê ele? Ele não falou que ia sair do descanso Ia parar de comer donuts Tudo pão Dois spikes já foram, velho Guys 80 mil e 50 mil 50 mil de custo pro estado E 80 mil de prêmio, mano Tô me escapando, né, velho Oiê Tudo pão, amigo? Beleza, mano Seja bem-vindo aí, cara Ai, Brasil Olha, o cara não sabe dirigir, velho Olha o Pato Donald dirigindo, mano Tira o pé pra ele Tira o pé pra ele Não é nada O cara não sabe nem dirigir, mano Se ele não sabe dirigir Aí o problema é meu, né, meu Caralho Mano, tô ouvindo barulho de helicóptero Não, tô maluco Não era helicóptero nenhum, mano Era helicóptero sim, porra Mas não vou voltar, né É mais fácil achar uma viatura enquanto eu corro pra cá Do que... Sabe o que me deixa triste, guys? É verdade? Se eu escapar, começa do zero, velho Isso vai me deixar mega triste De coração Bota a merda de um bloqueio Aê, porra Mano, se aquilo ali não for uma viatura Eu vou ficar muito triste Não é uma viatura Não é uma viatura Não é uma viatura Não é viatura em lugar nenhum, cara Ah, mano Olha o jogo, velho Tô vendo o barulho de helicóptero Acabou Guys, é o seguinte Eu vou recomeçar Quando estiver no final eu volto, mano Porque a gente ficou 40 minutos nessa merda Pra esta bosta Entendeu? Entendeu? Você me entendeu? Não, você que tá vendo Quando chegar no final eu volto Fala, guys Voltamos aqui Agora acho que com tudo completo Graças a Deus Demorou Mas cumprimos tudo Caralho, muito difícil, mano Eu fiquei há um tempinho Eu até parei a gravação E voltei Tava até mais argadão aqui na cadeira também, mano Porque tava osso Bom, vamos lá Chegou a hora, ó Tudo feito Tudo feito, mano Tudo feito A gente não tá deixando nada pra trás, mano Nem pra fazer depois, velho Porque aqui é assim, velho São três agora Da hora É um sprint Speed Trap E mais um sprint Então Bora enfrentar ele O Mano Webster Chegou a hora, bora lá Ah, mano É o Webster, velho O Webster Esse é o Corvette aí E eu vim com o carro errado de novo, né, velho É o mania de pegar o carro errado que eu tenho, né, mano Ó, mas beleza, velho Ó, mas beleza, velho Tá dando bom Que isso? Ele tá Ele tá roubando Que isso, mano Ele veio pelo atalhinho de nós todos, velho E eu ali achando que o cara era Bobsons, mano Que ele tinha batido Bateu nada, meu chapa Ele tava na ligeirice ali pra passar a nós, mano Segura aí, meu irmão Que eu vou te passar Ai, caralho Quase fiz caquinha ali, hein, mano Beleza Sai, sai seu merda Opa Beleza Caraca, hein, velho 52% da corrida feita Aí vem um imbecil E um bote pra me atrapalhar, né Aqui acabou Aqui já Elvis E aí, se eu perder Eu vou reiniciar a corrida Mas aí eu vou pegar o outro carro, mano É, mas pelo jeito eu não vou perder, né Independente Não, vou perder sim Aqui a gente é inimigo da direção correta, né, velho Eu tenho que parar de esquecer de mudar de carro, mano Eu sempre esqueço de mudar de carro, mano É um dom, né, velho Fala aí 80 Mano, é o seguinte Acaba ali na frente, entendeu Ah, mano Mas aí é foda Esse carro é uma merda, velho Ah, mano Na moral Pera aí, guys Eu vou trocar meu carro Porque esse carro é uma bosta, velho Agora sim Com o nosso carro certo Não que vai mudar muita coisa Acho que vai ficar até um pouquinho mais difícil Porque esse carro aqui é um pouco melhor, né Ah, achei o atalho que ele pega Pera aí, então Vamos lá Agora acabou a brincadeira, Elvis Eu acho que acabou a brincadeira, hein, Webster Porra, Webster Você jura, velho Você jura que você vai me batendo daqui até lá, velho Papo reto, somos Caralho, meu Deus Não para de entrar pedestre na minha frente, mano Entra na frente dele aí também Pode ser? A gente pode equilibrar as paradas aí, velho? Porque eu vou te falar, maluco Tá, tá osso, velho Ah, quando eu pego o carro melhorzinho ele vai por dentro Olha que safado, velho É um safadão Ele não é Wesley, mas é muito safadão, né, meu parceiro? É, mano Segurou, segurou, segurou Segurou Sai, vagabundo Oi Passar por aqui, beleza Tá Tá Tô indo bem, mano Tô indo bem Esse carro aqui é bem melhor, né Não precisa nem falar, né Tá Beleza, velho Beleza É, aqui acabou, guys Primeira corrida já Não, ainda não, né Ainda não, porque esse filho da puta tem que entrar com o carro na minha frente, velho Agora acabou É, mano Esse porchinho aqui é uma palhaçadinha, tá Bora pra segunda corrida, guys É, vamos nessa Sai fora, seu merda Beleza Isso que o meu nitro carregue, né, velho Tá Nossa, mas aí lascou de vez, né Guys, é o seguinte, eu não vou ganhar no Webster aqui não, viu, velho É, porque todos os possíveis radares da cidade Estão em volta de curvas, né Olha lá, ó É logo na saída da curva, velho O cara chato, mano Ele vai me passar de novo, ó Não passou Que beleza, hein Suave na nave, meu garoto Agora acho que não tem mais nenhum radar Agora é o final da corrida mesmo Ah, não Tem um ali, ó Que vai ser, mano A hora da verdade, entendeu Ah, não Vai ser depois de curva também Mas aí, aqui vocês estão ligados, né Ai, ai Não vou falar nada, velho Vamos de novo nessa bosta aqui, cara Coisa de merda, hein Beleza, ele passou a 122 por hora Um progresso, né Um progresso Ele passando a 122 por hora É um progresso Pra nós, é claro Mas prepara que agora ele vai passar 200 E lá vai caralhado ali, ó Ah, não Não passou, não É isso que dá, seu otário Você bota a corrida pra ser depois de curva, velho Imbecil O que eu vou ter que fazer de blocker aqui agora é putaria, tá Tá Tá, tamo indo bem, tamo indo bem Beleza Ele vai passar muito abaixo, velho Lindo, Brasil Lindo Não me diga não, Brasil Não me diga não Vamos lá Tomar cuidado agora com essa porra dessa árvore Foi nisso aí que a gente bateu, né Caralho, mano Mas são quantos radares, velho Não é papo reto mesmo, cara Eu tô acelerando esta merda aqui A meia hora, velho Bate, 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 boa Eu nem sei quantos km eu tô acima Nossa, eu tô Uns 200 km acima dele Agora é a hora da verdade, velho Esse radar vai ser na estrada, hein Se for no retão Ah, é claro que não vai ser no retão, né Vocês tinham dúvida que seria no retão? Caralho, 400 km a mais que o cara, velho Foi só isso que a gente fez, só É, Webster Eu troquei de carro, né, meu truta Aí fica difícil mesmo, né Pode falar pra mim Talvez esse aqui seja o maior vídeo de Need for Speed Monstro Unted do canal, velho Não vai vencer, né, meu irmão Sem dele formar, meu parceiro Mas hoje não E a última corrida Eu sprint contra ele Vamos lá Beleza Sprintola, hein, velho Sprintola não tem desculpa Não tem choro Nem vela Filho da puta, velho Beleza 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 Filho da puta Vinha pra direita Sai Beleza, velho É isso Show de bola Show de bola Tá Show Show Tá Mano, só 30% da corrida feita Ou seja, tem muita corrida ainda Guys, eu acho Pelo que eu tô vendo aqui É o mesmo itinerário que a gente fez do Speed Trap Só que agora sem ser Speed Trap, tá ligado? De verdade mesmo, ó É o mesmo caminho, velho É o mesmo caminho sem ser Speed Trap, velho Aí aqui na frente a gente pega O bagulhinho O atalho, né Aí vai passar por dentro ali da Da ilha de nós todos ali, né Tá vendo? É o mesmo caminho, velho É o mesmo itinerário, mano Agora, o que ele podia rodar ali é uma Ô, louco Ele rodou Ele rodou, meus amiguinhos Ele rodou É a tal da boca santa, né, mano? A gente pediu Aconteceu, mano Não que vá, tipo Mudar muita coisa Até porque daqui a pouco ele tá aqui, né O jogo não vai deixar o Webster ficar Doiscair-me pra trás, né, mano? A não ser que ele bata de novo, né? Caralho, ele bateu de novo, mano Não, sério O jogo quer muito que a gente vença, mano O jogo quer muito que a gente vença Não quer mais O jogo queria Agora ele já não quer mais Foi só falar que o jogo quer Que acabou, né? Caralho Agora lascou, mano Tá Sai, seu merda Tá chegando no fim da corrida, guys É o fim da corrida Agora a gente entrar no túnel E acabou, mano Que túnel? Não tem túnel Mas tem a vitória, velho Vencemos o Webster Somos o número 5 agora Falou, é bom Derrotado, meu irmão Até a próxima, meu parceiro Ganhamos dois icons aqui Dois marcadores Porra, mano É assim Tá uma merda, tá ligado? Faz tempo que eu não ganho um carro, né? Ganhamos o carro do Webster, velho Porra, mano É isso, velho De desempenho Aqui, ó Vocês me deram essa surpresa Então eu vou fazer Que é isso aqui One stop para melhorar o compressor Para coloco E agora, guys Seringuintes Nosso próximo rival É o membro número 4 Joe Vega, né? Conhecido como JV É... Biografia Eu não sei como o JV fez isto, cara Suas noites são como São nos clubes E os dias nas ruas Este cara conseguiu Uma grande reputação Os policiais o odeiam E os corredores o imitam Seu impressionante Dodge Viper verde É inconfundível E faz os policiais Ficarem loucos Atrás dele direto E a minha dicção Indo para o espaço, né? Bora para A apresentação dele, mano A apresentação dele E é isso aí, ó Número 5 na lista Ora, ora, ora O número 5 na lista Bravo Não se emocione muito Você ainda tem que enfrentar Os meus cumpinchas E eu sinto que as coisas Ficarão ainda mais difíceis A partir de agora Aham Muito difíceis Ah, meu irmão Tô é uma bunda mole Tu não se garante Vai enfrentar meu Double Girls É uma puta bunda mole, mano Deixa eu dar uma olhada aqui, guys 65% Vamos dar uma olhada No que tem que fazer dele, mano São quantas corridas aí, velho? 11 corridas Então no próximo vídeo A gente já faz algumas aí, né? Como vocês sabem E... E dá uma adiantada Vamos ver o que temos aqui Batei em 28 carros da polícia 325... Caralho, mano 325 mil é muito, né? 150 mil de custo Aham... Fugia da perseguição policial Com no mínimo 6 infrações Isso aqui é de boa pra nós E... 3 hadares Bom, beleza Mano, vai ser hard Ainda mais esses dois aqui Vai ser bem difícil Mas... Vamos ficar pros próximos vídeos aí Fechou? E... É nóis, mano Estamos chegando aí No top 3, mano Ganhando esse cara É hora de enfrentar Os 3 membros Tops da lista aí De procurados Beleza? Tamo junto Um forte abraço Eu fui E até mais! E... 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 E...